Descobrimos a fraqueza do Zoom. Pra quem ainda não sabe, no vídeo anterior, a mansão abandonada foi atacada por um monstro que se chama Zoom. E ainda não descobrimos qual que é o rosto dele. Mas sabemos que a fraqueza dele é a luz. Então eu resolvi preparar uma armadilha pro monstro. Por que eu? Porque o monstro não chega em lugares iluminados. Quer dizer, essa é a teoria. Essa é a teoria. E a prática? A prática é que pode acontecer o pior. Mas não vai acontecer nada não. Vamos lá. Calcate, é o seguinte. Tô aqui escondido no closet. E o Arthurzinho, gente, já tá preparado ali, ó. Tá com os negócios tudo enrolado nele. O Gilson tá ali pra ligar e apagar as luzes. Mas tô com medo. Eu também tô morrendo de medo. E, gente, tem tudo pra dar certo, mas tem tudo pra dar errado também. Porque eu sei que o monstro é invulnerável à luz, né? Ele não sei se ele tem medo, se ele se queima, se ele é um vampiro. Não sei o que é o Zoom, entendeu? A gente só vai fazer um teste agora. Eu sei que vai dar certo. Eu tenho um pinguinho de esperança que vai dar certo. Então, preparado, gente? Sim. Preparado? Sim, sim. Apaga a luz. Meu Deus! Gente, é um monstro, é um monstro. Toda vez que não aparece aquela luz, ele aparece. Meu Deus! Tem que apagar a luz aqui também. Meu Deus, tá entrando, gente. Meu Deus! Acende a luz! Acende! Meu Deus! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus! Que isso? Ele tá caindo no alto! Peraí! Pera! Gente, meu Deus, ele tá levando meu irmão! Meu Deus! Cadê ele? Mano! Meu Deus do céu! Ele pulou! Como que ele pulou aqui, gente? Meu Deus! Gilson! Meu Deus! Gilson! Gilson! Que foi, Matheus? Deu tudo errado! Sério? Deu tudo errado! Ele levou o Arthur! Ai, meu Deus! E agora, Matheus? Cadê o pisca-pisca? Cadê? Não tava aqui! Ele levou! Meu Deus, Matheus, eu me escondi, que eu tava morrendo de medo! Vamos, vamos lá! Eu vi ele passando no meio da rua! Vai, 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 vai! Mano! Galera, acabamos de chegar aqui fora e ele correu pra lá! Você tem certeza, Matheus? Sim, eu tenho certeza! Peraí! Matheus, mas eu tenho medo, Matheus! Em direção à casa abandonada! Nossa, Matheus! Casa abandonada de novo! Ai, meu Deus! A gente tem que ir lá! Peraí, tá todo mundo na casa abandonada! Ai, que perigo, Matheus! Vamos, 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 vamos! Gente! Aqui! Vocês não sabem o que acabou de acontecer! O quê? A gente foi tentar fazer uma armadilha pro Zoom, certo? Matheus, do céu! A gente usou o Artuzinho como isca! Ai, Matheus, Matheus, teu irmão! Calma, calma, gente, calma! Só que a gente colocou uma luz no Arthur, só que não funcionou! Mas e agora? E daí o Zoom veio correndo pra cá! Eu! Pra cá! Matheus, como é que é? Tem que ir pra mim, pô! Peraí, calma! Peraí! Pra saber se ele tá aqui, vamos apagarzinho! Galera, é o seguinte! O Zoom vai apagar aqui a luz, pra gente saber se o Zoom tá por aqui! Mas ele vai apagar, gente! Ai, meu Deus! Vai apagar! É o meu irmão, gente! É o meu irmão, gente! Fica apagar! Apagado! Apagado! Apende a luz! Apende a luz! Apende a luz! Apende! Apende! Devolve! Cadê? Cadê? Cadê o Arthurzinho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Matheus, Matheus! Matheus, Matheus! Espera, pera! Ele vai acordar agora! Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Entendeu um? Apaga a luz de novo! Não! Não, Matheus! Não, Matheus! Matheus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Onde será que aconteceu? Ah, Matheus! Vai lá, Matheus! Vai lá, Matheus! Vai, Matheus! Vai! Cuidado, avô! Calma, meu avô! Deixa eu acelerar sua luz aqui também! Cuidado, cuidado! Não apaga a luz! Meu Deus! Calma, tu tá aqui! Calma, calma! Meu Deus! Gente, ele tá mole! Eu consegui o que eu queria! Meu Deus! Gente, ai! Cuidado, cuidado! Coloca ele no sofá! Ai, meu Deus! Coloca ele no sofá! Pera aí, eu vou pegar! Vai, vai! Arthur! Arthur! E você tá encostando nele, e se ele tiver? Matheus, Matheus! Matheus, Matheus! Calma, gente! Tá só brincando! Calma, Matheus, com Deus aqui até o brincando! Amistela, seguinte! Usa o seu talento! Ai, é uma estraga Vem cá Pera aí Pera aí Você lembra o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? Não Você tava no quarto, a gente tava marcando a armadilha pro monstro, certo? Não foi isso? Ele me pegou E o que aconteceu? Ele pegou minha mãe e ficou controlando Não acredito E agora? Você não lembra o que aconteceu? Não encosta, vem pra cá Rapinha, vem pra cá Rapinha, vem, vem, vem Vem, Rafa Fica aí, Arthur Não estamos brincando na hora de brincadeira agora, tá? Arthur, não estamos brincando O que mais você sabe? Pera aí Quem, Rafael? Pera aí, calma Não chega perto dele Gente, será que a gente já pode sair? Não sei, eu não comendo Pera aí O monstro, ele tem medo do escuro Do escuro, não Do claro Certo? Aham Então ele usa as pessoas pra sair no claro Sim Por isso é que a pessoa sai Exato Então ele deixou a perna, deixou o Arthur com uma rica Gente, a única solução pra gente resolver esse mistério É conversando com os dois O quê? Eu acho Não quero não Eu acho Eu acho Eu acho que ele tá tentando se comunicar com a gente Porque ele já usou o Gabriel Já Já usou o Arthur Já Já usou o Max Exato Usou todo mundo Vendo vocês Ai meu Deus, esse é a próxima Ele é meu filho Vamos pagar duas Não, mãe Vamos pagar duas Não, mãe Não, mãe Não, mãe Vamos lá, eu e vocês de novo Não, não A gente três de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pera aí 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 Eu acho que ele falou que a gente tem 24 horas pra sair dessa mansão É o quê? O Zuma de pó Socorro! Aaaaaaah Meu Deus Eu acho que ele falou que a gente tem 24 horas pra sair da mansão Gente, acendeu a luz Cadê eles? Cadê meu Deus? Ele tá fazendo aí O Gil Pera aí Eu tô com medo Eu não tô Gil Você que vai lá Não, Matheus Você vai lá Vai lá Vai, Gil Vai, Gil Vai, Gil Vai, Gil Vai, Gil Vai, Gil Vai, meu Deus Gente, eu acho que ele voltou O quê? Ele voltou? Voltou, Rafa? O que que aconteceu, gente? Eu só tava dormindo O que que aconteceu? Eu não aguento mais isso Sinto muito Mas a casa do meu E agora, gente O que iremos fazer? Será que deixamos a casa pra ele e vamos embora? Agora Oh 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 Yeah Obrigado.